O Egito vive momentos de grande tensão dividido entre os apoiantes e os opositores do presidente Mohamed Morsi. Sucedem-se as manifestações de um lado e do outro e também os confrontos com vítimas mortais e centenas de feridos. No domingo, a oposição liberal e a esquerda voltam à rua exigindo a renúncia de Morsi, um assassino, como diz um dos seus opositoras. Estamos aqui hoje porque o presidente Mohamed Morsi é um assassino que não conhece Deus. Estamos aqui para trazer de volta os direitos do nosso país porque eles destruíram tudo. Os organizadores do protesto dizem que são esperados no Cairo muitos milhares de pessoas. Falam de uma gigantesca manifestação. Mas os apoiantes de Morsi e dos irmãos muçulmanos não desarmam. Dizem que estão preparados para o confronto. Se Deus quiser, estamos preparados para o dia 30 de junho para denunciar a violência em todas as suas formas. Não deixaremos este lugar até que eles reconheçam a legitimidade do presidente. O Egito está no meio de uma profunda polarização com uma demonstração de força de ambos os lados que vêm para a rua gritar as suas reivindicações. Tudo está a acontecer numa atmosfera dominada pelo medo. Estas manifestações podem terminar em atos sangrentos. Para o dia 30 de junho para a rua gritar. Mحمد Cheikh Ibrahim, Euronews, Al-Qahira.